Boas malta, vamos lá para mais um top 5 É de manhã cedo, vocês já sabem que eu faço estes vídeos a caminho do meu trabalho Está no voeiro, está um bocado escuro, vamos lá ver se o vídeo vai ter claridade suficiente Mas eu acho que sim, já está a ficar bastante de dia, está frio, é inverno, casacos com fartura Só fazia no quente, enfim, já fazia falta aqui o tempo de inverno, o tempo frio, as chuvas Mas vamos lá ao top 5 Ora, o comentário com mais likes e com mais respostas do último top 5 foi o do Trasher Balls Acho que é assim que se escreve e que se diz, pelo menos é a ideia que eu fiquei quando li o nome de quem comentou E ele pergunta para mim, qual é o meu top 5 de ondas e porquê? Ora, isso é uma pergunta super ingrata, porque o top 5 de ondas, pá, é difícil Vocês já sabem que eu sou um gajo que gosta de ondas e como tal 5 é bastante pouco Que eu gosto de muitos mais, mas vamos lá tentar resumir isto do melhor possível Primeiro, gostei muito do Civic Type R FK2 Vocês viram que eu adorei o carro, já falei várias vezes Adoro o carro, trava, anda, curva, tem espaço interior, tem uma mala de 500 litros É um espetáculo Segundo, íntegra, isto não é a ordem que eu, por gosto, é aleatório Mas segundo carro, íntegra DC2 É um autêntico track car original É um carro que de origem tem prestações em pista, em curva, em travagem espetaculares O carro está muito eficiente, tem um chassi espetacular e é mesmo muito, muito bom Terceiro, o Civic Type R, o EP3 Adoro o barulho do motor, adoro a rotação que aquilo faz Adoro a caixa aqui em cima, fica bastante rápido a troca de caixa Sem dúvida, é um carro divinal de conduzir É pequeno, é rápido, é muito, muito bom Quarto, eu este ainda não conduzi Mas creio que irá, eu irei ficar apaixonado Que é o Civic Type R, o EK9 É um carro que só saiu de volante à direita No Japão, não há cá Muita gente queria que houvesse, em muitos países, mas ele é obra Saiu só pelo pessoal dos olhos em Bico E há muitos também em Londres Em Inglaterra, pronto Por cá não há nada Mesmo importados, eu creio que só há cá um ou dois E lá está, volante à direita, a malta tem que se adaptar É um carro que pelos vídeos que eu vejo Bem, aquilo como rotação, como a vontade dos diabos Aquele B16B Tem um grito fenomenal E o EK4 A versão EK4 A estética é mais ou menos a mesma Já é um carro bastante lindo Com aqueles kits todos do Type R Que torna o EK9 É divinal, o carro é simplesmente divinal Epá, depois quinto Poderia escolher o NSX CRX, por exemplo É um carro mítico É um carro que não passa indiferente Em um lado nenhum É um carro que anda muito bem no dia a dia Nem parece o tipo de carro que é É confortável É muito intuitivo a condução É espetacular Epá, vocês só me deixam de dizer sim Que eu podia continuar aqui Com o meu EK9 Que é um carro espetacular Que tem mala Para a época estava muito à frente O CRX O primeiro O CRX Del Sol Que tem capota elétrica Que foi um sistema inovador Enfim Eu, Ondas, estava aqui Estava aqui o dia todo Mas vocês só pedem 5 O tema é só 5 E só podemos falar de 5 Está malta? Já sabem O comentário com mais likes E com mais respostas a esse comentário Neste tema top 5 Vai ser o top 5 Que eu vou abordar Num próximo vídeo Já sabem Na descrição Está as plataformas de apoio Está o meu Instagram Página do Facebook Está lá isso tudo Sigam Subscrevam Que pode ser que haja aí Umas novidadezinhas Para o canal Quem sabe Um carro novo Vamos ver Vamos ver o que é que aparece por aí Está malta? Fiquem bem Partilhem Já sabem GÁS